Nunca tem caudibai. Não tem caudibai. Tem caudibai e na caudibai de deputados que o futebol declarado na Assembleia. Mas é bom para os deputados de nação tomar medidas a nível de floresta principalmente que são as polícias de trânsito. Polícia de trânsito e pequenino alguém é efetivo que está na estrada. Só os meninos que vão na estrada batem-le para o seguinte para a moto de alguém prende a moto de alguém me cobra 2 mil. 10 mil. Tem um trânsito ali que tem um problema com o ministro Srifo o problema vai ter de administrador o que é que é a minha cata de admitir ou sai ou sai Iaosexual ou não não tem o curso eo todo é certo? Ou serm 받아, O que é que Dus came? San ministro Srifo manda ela eo todo? De onde énorcerá feira em beber grammaient Se não se você não vai falar com você. Você não vai falar com você. Você não vai falar com você. Se eu não me fazer isso, não vai pagar 20 mil. Se eu não me pagar, não vai pagar. Não vai pagar. 20 mil. Não vai pagar. Portanto, desculpe, os deputados estão aqui. Não vai pagar por causa da ministra que votasse. Não vai pagar a situação. Isso é muito preocupante. Minha maior preocupação, o problema de floresta, o problema de trânsito na estrada. Pode dizer como é trânsito que está na estrada e que está na altura? É trânsito que está na estrada e que está na altura. Primeiro, a gente fala viação, viação, viação. Mas os trânsitos levam na viação, tudo o trabalho. É terreno na sermão. É terreno na sermão. É terreno na sermão. É terreno na sermão. Fábio, a nós não vai abrir muito. É o final. Ou não vai ter um carro de chora. Não vai ter um carro, não vai ter. Não vai ter oferta para eles. Você vai ter uma infronta. Para não recorrer a liste não ter uma jogação. E terreno se resolviu os problemas. Porque o problema da população se resolviu em uma assembleia. As assembleia tem o preocupação com o governo. A acrescente a firmado, mas, já o governo tem e resolvi os problemas. Sra. Que não esteja aqui. Que não esteja aqui? Que não esteja aqui. se quer dizer que o deputado, o deputado Siricuma, ele é um intermediário da Assembleia para participação. Ele continua com a asebecuente com o governo de educação. Ele continua com o trabalho para a comprado. Ele continua com o trabalho para a comprado. Ele continua com o trabalho com o trabalho. Ele continua com o trabalho. Ele continua com o trabalho. Se você quiser fazer isso, você quer fazer isso? Você quer fazer isso? Você quer fazer isso? Você quer fazer isso? Se você quer fazer isso, você quer fazer isso? Não tem nada de ver se fazer isso. Tanto é comandado, não é conto a deputada, vai contar no governo vai comprar pelo menos... vai comprar no mancara, vai comprar tudo o que você quer fazer. Se você quer comprar, nós agricultores e patrões. Vamos ao nosso trabalho. Vamos lá. A última conversa. Você quer fazer isso? Você quer falar do que você quer? Você quer fazer isso? Você quer fazer isso? Você quer fazer isso, você quer fazer isso. Você quer fazer isso. Você quer fazer isso? Você vai no país de nada. Como você já está aqui? Você vai no labrado. Para ajudar você pelo menos o ambiente. As pessoas bem organizadas. O zona para zona. Por aí há pouco, uma pessoa theological de rase. Durante seis anos. A tempo de vida, ele não vai fazer isso. Se você levar para outro lado, eles vão fazer isso. Não tenho que fazer isso. Mas você não tem um trabalho? Meu irmão, é que é isso. Ela diz, ela diz isso. Você tem um filho? Você tem um filho de uma casa. A mim também tem um filho de uma casa. Eu vou fazer um filho. A minha casa você vai pagar um filho de uma casa de 50 mil. E ele vai pagar um filho de uma casa de uma casa. Eu escolher com um filho de uma casa. Ele vai pagar um filho de uma casa. Não é um tipo de lei. Não é um lei que se rejeja de governar, que se rejeja de assembleia e aprovada, para permitir a administração local, a fazer as reglas ou o chefe de tabanca, assim que não se rejeita. Você pode fazer isso com certeza. Você pode cobrar conforme a essa. Isso é difícil. Portanto, esta é a minha recomenda ao deputado da nação. É isso que interligo. Muito obrigado. Vou desculpar se esteja de entender. Nós não participamos de uma parte do primeiro governo que estava ali. Uma hora que alguém não leva a mulher, aqui vamos falar com o Ribogado ou com o Ribogado. É melhor hora que você tem um número de deputados para fazer isso para definir todos os critérios. Então depois, você vai ter, os meus pais, a governo que estamos gerando a partir daqui, vocês vão ter minha opinião, essa é a minha opinião, nós estamos respondendo muito para a população, a minha opinião, você não deve nos matar, a minha opinião, um número de deputados não é o tempo que a gente vai retificar, não é? Fábio, no 17 de agosto, o relatório do Capão, não é? Então o ministério de agricultura, administração interna, tudo que está incluído lá, não tiram um copo e andam. A minha conta é sobre a prensão de motorizadas. Não precisa saber. Não precisa saber. Não precisa saber a polícia depois de um atropeção, eles não contar. É justo. Tanto para o rio no Brasil, uma parte do país que faz uma polícia. Mas o pessoal está tirando a polícia de rabo de riguração. Agora o pessoal está treinando quando o ministério de Gumo está prebrando. O ministério da polícia está prebrando quando o ministério é prevista para o ministério deندso. Eu quero deste que o ministério tem que ter a 40 milidade de rupturação. O que nós vimos é que nós não conseguimos fazer a ser », o que nós fizemos? E nós não conseguimos fazer a ser uma mentira, não conseguimos fazer a ser uma mentira, não conseguimos fazer a ser uma mentira, não conseguimos aceitar. Mas o que nós fizemos? Imagina que não serão candidatos ou seja policiais? Não há problema. Nada é que vocês precisam fazer, então está pronta aqui no meio. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Isso é uma seta de tabaco. Olha, ele é só na seta de tabaco. Quem funda tabangueira, ele tem o seta de tabaco. Ora, quando ele morre, quem vai ser o seta de tabaco. O poder de ser o salário também é assim. Mas, ora, por que ele tem uma empresa que está fazendo assim, mudar uma coisa de aparelho do estado, ela fazia estado de maneira cristã. Tudo o Brasil. O Brasil está vendendo. Não, não. O Brasil está naência da estaremmão. Ação. Ação. O Brasil. Mas não fazia a estado na Austrália. Inimente de riqueza, o Brasil está vendendo as comunidades. O Brasil está vendendo as comunidades. Veja a ela. Isso já não está vendendo. Obrigado.